A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Você é pobre, e eu sempre me lembro! Sim! Eu vou! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos O Awesome Aplausos Not Safer Toılar What is your wish? Pup ese Look at the word And see myfallen Son Uren in the slave Nuncademion Dears Delivered himself above me Forgetting that I Am The God Almighty Why I gaveikkeem his volt Was for him to lose it To benefit others O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é?